Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E nessa parada louca que ninguém esperava por causa do coronavírus a gente se afasta muito dos jogos, o que isso atrapalha na produção de pauta então as pautas que ainda existiam sobre o que foi disputado em 2020 vai se acabando e a gente se aproxima de uma definição ainda maior o que vai acontecer com o futebol brasileiro? Nem eu, nem você, nem ninguém dá essa resposta, é uma grande córrela, a gente já vê futebol alemão se aproximando de um retorno aos clubes e a federação já estão falando que está para voltar mas ninguém sabe de nada e a gente fica se perguntando, criando pautas, enfim, questionamentos e eu trago um para vocês, um questionamento bem legal sobre o futebol brasileiro a gente estava estudando aqui números, valorizações de elenco e a gente vai debater isso mas antes de tudo eu tenho um pedido especial para vocês estou começando um novo projeto, o Teóricos Futebol Clube para falar sobre futebol de fora do Brasil, sobre futebol internacional e conto com a ajuda de vocês que curtem meu trabalho e que estão aqui nos três pontos se inscreve ali rapidinho que o conteúdo vai chegar para você de graça da maneira mais simples e vai apitar, é só você assistir então conto com a ajuda de vocês a ideia é chegar a mil inscritos o mais rápido possível mas tu depois deslancha então conto com a ajuda de quem gosta do meu trabalho mas voltando a falar sobre esse questionamento, sobre atlético, enfim eu acho que existe uma situação que o futebol brasileiro vem vivendo que quem são os clubes que mais investem começam a sofrer um pouquinho pela falta de renda os patrocinadores, enfim, estão deixando a desejar para alguns clubes e umas situações vão surgindo como a falta de pagamento do Palmeiras na parcela do Matias Linha, renegociou lá com o Nacional do Uruguai o Flamengo na mesma situação em relação ao Léo Pereira e começam, enfim, a estremecer os grandes favoritos a espanholização do futebol brasileiro afinal, são times que dependem muito das suas fontes de renda produzem muito dinheiro mas dependem muito das suas fontes de renda o que acaba sendo uma relação linear mas muito perigosa e eu vim, estava estudando, enfim trazer para vocês o seguinte questão todo mundo quer montar um time forte mas aí eu entendi três perguntas para que isso seja possível para o entendimento de como se monta um time forte e eu acho que essa pergunta é a mais importante então eu trago ah, quero montar um time forte por quê? que é a primeira pergunta que vocês estão vendo aqui porque eu quero pegar por títulos porque eu quero conquistar patrocinadores porque eu quero ser protagonista no futebol no meu país e internacionalmente também, enfim beleza, a gente já tem o porquê como a gente vai montar um time forte? essa situação de Flamengo essa situação de Palmeiras deixa essa pergunta mais escancarada porque a maneira mais fácil de se montar um time forte ou gastar muito dinheiro investir esse time em algum momento vai se pagar mas isso é uma questão muito arriscada e além de Flamengo além de Palmeiras diz que o exemplo mais nítido desse é o Cruzeiro o Cruzeiro que foi campeão se pagou por um momento mas chega um momento quando os títulos não vêm quando estremece essas fontes de renda começa a desmoronar e hoje o Cruzeiro se encontra na Série B a gente pode falar também do Fluminense o Fluminense que tinha um patrocinador máster muito forte e acabou perdendo esse patrocinador e as brigas por títulos que eram algo constante nas Laranjeiras não existem mais muito pelo contrário são brigas na parte de baixo da tabela então é muito fácil você montar um time investindo muito dinheiro contratando os principais jogadores do seu país realmente é a maneira mais fácil de você responder aquela outra pergunta que é brigar por títulos ser protagonista enfim o Atlético tem esse como muito bem definido e é algo para dar parabéns para a gestão do Petral enfim para todos do clube que é como eu vou brigar por títulos como eu vou ter um time forte como eu vou ser protagonista do meu país 1. Recuperando os jogadores a gente pode citar milhares de jogadores que chegaram no Atlético e voltaram a jogar o seu melhor futebol recentemente acho que o principal caso é do Mark Kuber mas você teve o Veiga também no seu ápice da carreira jogando bola no Atlético existem outros vários nomes Paulo Bayer Everton enfim vários jogadores que viram na Arena da Baixada uma possibilidade de recuperar o seu futebol o seu melhor futebol e outra achando jogadores simbuna fonte ah esse jogador aqui vai despontar muito bem antes que ele vira um jogador que é incomprável muito caro o Atlético vai lá estuda erra e acerta e traz esse jogador beleza a partir desse momento que o jogador se desenvolve e é comprado por outros times por outros mercados mercados que estão na frente do Atlético financeiramente estão à frente do mercado brasileiro financeiramente esse ciclo recomeça e se responde a outra pergunta que é o quando quando a gente vai poder montar um time forte quando a gente vai poder brigar por títulos quando a gente vai ser protagonista a pergunta do quando é uma questão muito séria no futebol brasileiro que é a falta de paciência quantos treinadores caem por falta de paciência quantos treinadores não conseguem ter sequência quantos times não conseguem ter sequência então essas três perguntas porque como quando se interligam e o Atlético tem elas muito bem definidas a questão é falta paciência para esse quando ser cada vez mais comum mas ele demora o Atlético desde 2000 por exemplo monta times bons mas precisa de intervalo para esses times se consolidarem jogadores por exemplo no elenco tem vários ganharem mais corpo mais experiência enfim se consolidarem mesmo no futebol e a partir disso virarem protagonistas o que aconteceu com o Bruno o que aconteceu com o Léo Pereira o que aconteceu com o Ódio o que aconteceu com o Pabllo o que aconteceu com o Santos a questão é uns demoram mais outros demoram menos uma safra demora mais uma safra demora menos mas a realidade é o Atlético segue um caminho mais difícil o Atlético segue um caminho que é de uma responsabilidade muito grande e de uma confiança no trabalho muito grande se o Atlético não confiasse que poderia achar nesses jovens garotos que vão evoluir e virarem protagonistas o Atlético não faria isso realmente apostaria em contratações caras e contratações que botariam em cheque a vida financeira do clube eu lembro na gestão do Bandeira trabalhava ainda no esporte interativo existia questão de inteligência lá do Flamengo setor de inteligência e eles sugeriram Dedé Fred enfim pra sugerir Dedé e Fred não precisa ser inteligente então o Atlético é um time que saiu na frente em vários quesitos questão de análise de desempenho análise de adversário e bota isso em prova levando em consideração como ele quer montar grandes times então quando você pensar novamente por que eu quero ter um grande time isso você sabe responder como o meu time monta grandes times isso é pra ser levado em consideração eu tava estudando os times campeões do Atlético são times com pouquíssimos investimentos o time campeão brasileiro tem investimento em um jogador o time base tipo o Arkeno Alex Mineiro então é óbvio que você quer continuar ganhando numa sequência de anos enfim e se consolidar com o principal time do mundo mas a questão não é assim anos são usados pra desenvolver jogadores no período é usado pra desenvolver times porque não é só botar os jogadores em campo e isso vai dar certo existe mecanismo de jogo existe entrosamento existe enfim preparo mental mesmo dos jogadores então a gente vê clubes apostando pra um caminho mais fácil o Atlético indo pra um caminho mais difícil pra um caminho mais difícil realmente às vezes cara a gente tem grana a gente vendeu os jogadores e aí como é que faz mas vamos ter calma vamos ter calma tá dando certo assim tá rendendo frutos assim tá dando resultado assim o Atlético conquistou mais em 20 anos do que tinha conquistado na sua história toda e vem conquistando mais do que gente que conquistava mais que o Atlético durante toda a sua história a gente tá falando de Pascos Botafogo Fluminense de outros clubes que antes eram de um patamar agora abriu em outro patamar e essa fórmula do Atlético não acontece por acaso existem funcionários muito capacitados lá mas enfim quero que vocês respondam aqui no comentário essas três perguntinhas por que o que vocês estão esperando do Atlético por que vocês estão esperando do Atlético como vocês esperam do Atlético e quando vocês esperam do Atlético porque essa pressa pela resposta imediata não dá certo em nenhum setor da vida eu tô aprendendo isso quando é terapia brincadeira eu não faço terapia infelizmente mas é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo conto com a colaboração de vocês aqui no Teórico isso é muito importante que vocês me ajudem nesse comecinho é sempre difícil começo enfim a gente continua produzindo conteúdo a gente continua estudando a gente continua tentando estar aqui mais frequentemente possível beleza rapaziada tamo junto vamos